Oi gente, estou fazendo esse vídeo aqui para trazer informações aqui da minha viagem Eu estou indo, eu moro no Rio de Janeiro, estou indo para São Luís Porém aconteceu um negócio meio estranho aqui com o avião que a gente está A gente ainda não tem tantas informações assim Mas o piloto, ele disse agora há pouco que a aeronave vai ser trocada A gente está aqui aguardando a chegada dos ônibus para fazer a busca dos passageiros A gente ouviu aqui da aeromoça que seria uma precaução Porque teria tido uma falha em um dos motores Mas acho que foi mais por questão de insegurança, graças a Deus Está indo razoavelmente tudo bem E é isso gente